Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo esteja com você, com sua família. Deus lhe abençoe grandemente, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso desafio da Bíblia. Que alegria tê-lo aqui para juntos lermos, meditarmos e rezarmos com a Palavra de Deus. Num desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos a Palavra de Deus completa. Você não escutou errado, não. Já tem playlist aí no canal. Primeira, segunda e terceira carta de São João. O Evangelho de São João completo, playlist dos capítulos separadinho. Então, em casa, no trabalho, nos seus afazeres, coloque lá. Deixe a Palavra de Deus penetrar no teu ouvido, cair no teu coração e que essa palavra que anime. Esse é o método em que nós vamos lendo. Dois, três capítulos por dia, sem pressa, nós somos novos. E assim fazer com que nós possamos compreender melhor os detalhes da Palavra de Deus. Se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder a Palavra de Deus. Pois nós estamos unidos e reunidos. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor. Tudo para Ti. Agora e para tudo sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Aliás, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículo 6 ao 9, que diz assim. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá. Porque de ti sairá o chefe do governo e que governará Israel, meu povo. Herodes, então, chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. E, enviando-os a Belém, disse. Ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiveres encontrado, comunicae-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo-lhes ouvido as palavras do rei, partiram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos meditando o nascimento de Jesus. Nós estamos lendo, meditando e rezando com o nascimento de Jesus. Nesse contexto de um Cristo histórico, onde está aqui presente em um diálogo. Os reis magos e com o rei Herodes. Se você não viu o vídeo passado, veja que eu já expliquei quem são esses reis magos. Já expliquei esse contexto do rei Herodes, que ficou perturbado com essa notícia, que chegou até ele pelos reis magos. Eles queriam saber onde tinha nascido o rei dos judeus. E aí o rei Herodes, no vídeo passado, se você não viu, veja. Ele reuniu os príncipes dos sacerdotes, os escribas, pois ele queria saber. E eles deram a resposta acertada. Eles disseram, baseado na Sagrada Escritura, que era na Judéia, no entorno de Jerusalém, que o menino deveria nascer, que o Messias deveria nascer. Com o cumprimento da profecia. Por isso nós iniciamos com essa profecia. O capítulo, versículo 6, do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, vai trazer esse recorte, dizendo E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá, porque de ti sairá o chefe que governará Israel, meu povo. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É interessante. Nós, aqui no Brasil, e bem como também no mundo inteiro, nós estamos vendo ali a guerra que está acontecendo entre o povo da Palestina e o povo de Israel. Depois de um ato terrorista, pelo grupo chamado Hamas. Esse grupo terrorista. O povo da Palestina, na sua grande maioria, não são terroristas. Porém, no meio dos palestinos, existem alguns grupos radicais. Foi isso que aconteceu. O Hamas, um grupo radical do povo da Palestina, que fez esse ato terrorista com o povo de Israel. E fica essa coisa aqui no Brasil, trazendo a favor de Israel, a favor da Palestina. E é interessante você perceber uma coisa. A palavra de Deus deixa muito claro um povo escolhido pelo próprio Deus. Que povo é esse? É o povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido. E por esse povo ser um povo escolhido, existe, desde que Deus fez essa escolha, muitos conflitos de nações, situações, contextos históricos de pessoas que querem destruir, aniquilar o povo judeu, o povo de Israel. A gente conhece muito bem o fato histórico do Hitler, do nazismo, que matou milhares e milhares de judeus, conhecido pelo Holocausto, o genocídio do povo judeu. E aqui deixa muito claro, o rei que sairá de Judá, chefe que governará Israel, o meu povo. Ou seja, o povo de Deus é Israel. Certo? Um povo escolhido. No versículo 7 ele vai dizer, Herodes então chamou secretamente os magos e perguntou-lhes sobre a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. Olha o interesse de Herodes. Ele queria exatidão. Ele queria compreender o que aqueles reis vieram procurar. Eles queriam, o rei Herodes que estava perturbado, queria de alguma forma também descobrir para algo definido também da parte do rei Herodes, porém diferente da dos reis magos. Apesar de ele tentar ludibriá-los, apesar de ele tentar enganá-los, para dizer que ele também queria adorar. E nós vamos vendo aqui. E é interessante você perceber o tempo exato, a época exata em que os astros lhes tinham aparecido. Ou seja, esses homens eram astrólogos, esses homens eram estudiosos dos tempos, dos fenômenos, e eles vinham nos sinais que o menino Deus iria nascer. Então, e enviando-os a Belém, disse, ide e informai-vos bem a respeito do menino. Quando tiver desencontrado, comunicaim, para que eu também vá adorá-lo. Olha aí, a intenção do rei Herodes, porém essa era uma intenção falsa. E nós vamos descobrir nos próximos versículos, em que nós iremos estar aqui no desafio da Bíblia. Mas é interessante você perceber o inimigo, por assim dizer, que ele tenta ludibriar, que ele tenta enganar de alguma forma, tentando, entrando num contexto de palavras, como se fosse verdade aquilo que ele quisesse realizar. E é interessante você perceber. Ele disse, enviai a Belém e informai-vos bem a respeito do menino. E quando vocês encontrarem, venham me dizer, para que eu também vá adorá-lo. Eles, por assim dizer, caíram facinho nessa armadilha. E muitas vezes nós somos assim. Facilmente caímos nas armadilhas que o diabo arma a nós. E ele vai armando, gente, no contexto que a gente vive. Às vezes a armadilha vem através de uma mulher, de um homem, de uma rede social ali no WhatsApp, no Instagram, e assim por diante. Ele arma armadilha para os adultos e jovens, adolescentes e as drogas, e outras tantas coisas mais. E que se a gente não estiver atento, ele vai rodeando-nos, rodeando-nos até devorar. Então o rei Herodes fez um pedido e definiu o que ele queria fazer, pois era isso que os reis vieram fazer. Lá no primeiro vídeo do capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, eles disseram, nós queremos saber onde está o menino, pois nós viemos adorá-lo. E em cima dessa afirmação dos reis magos, o rei Herodes também afirma, tendo eles ouvido a palavra do rei, partiram. Então eles saíram do palácio, e eles que procuraram Jesus no palácio, não encontraram. Eles procuraram o rei dos judeus no palácio, mas não encontraram. Onde nós encontramos a Deus? Onde você tem buscado a Deus? É necessário, irmãos e irmãs, procurarmos a Deus, já que ele se deixa encontrar. Ele está presente na oração, na Santa Palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, na Igreja, no irmão, ele está presente. Nós o encontramos assim, eis tantos pontos onde nós podemos nos aproximar de Deus. Fora outros tantos, que também existem. Então, diante dessas afirmações que a Palavra de Deus nos coloca de um Deus histórico, da profecia que se cumpre na pessoa de Cristo Jesus que nasce, nós vamos encontrar um rei Herodes que tenta tramar, de alguma forma, a maneira de matar, de descartar esse rei. pois ele era o rei de Israel, ele era o rei do povo judeu, ele era o rei naquele contexto, naquela época. Então, ele se sentiu ameaçado e queria, de alguma forma, expulsar para longe esta ameaça. Nós vamos ver isso a partir dos próximos versículos. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo, Senhor Jesus, aqui na Tua presença nós nos colocamos. E assim, Senhor, com muita alegria, no poder da Tua Santa Palavra que nos revela mistérios divinos, que nos revela fatos históricos, que nos revela situações que foram acontecendo na Tua pessoa, Cristo Jesus, desde criança. Sim, Senhor meu Deus, Herodes, que não estava falando a verdade, apesar de ter ludibriado os reis malos. Quantas vezes, Senhor, eu sou tentado nos meus pecados. Quantas vezes eu caio, Senhor, nas armadilhas colocadas, planejadas, muitas vezes por mim e por outros tantos. Quantas vezes, Senhor, eu sou tentado e acabo caindo nas armadilhas. Dá-me a graça, Senhor, de detectar as minhas fraquezas. Dá-me a graça de saber onde eu sou fraco para que eu não caia tanto, Senhor, em tentação. Dá-me a graça, Senhor, da ação do Teu Santo Espírito em mim. Que eu não me deixe ludibriar pelo contexto social onde quer matar-te, Senhor. Onde, nesse contexto social, muitos meios querem acabar com a fé. E a fé judaica, cristã, que muitas vezes é um empecilho, uma pedra, um sapato de todos aqueles que querem implementar o reino do anticristo aqui nessa terra. Dá-me a graça de permanecer fiel em Ti, Cristo Jesus. Dá-me uma fé viva e uma fé nova para mim e para toda a minha família. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.